Você sabia que uma pequena tampa de garrafa PET como esta é o ambiente perfeito para o mosquito do Aedes aegypti colocar seus ovos? A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia registrou mais de 40 mil casos de dengue só no primeiro semestre deste ano. Os números para Lauro de Freitas também assustam a população. Nós tivemos em 2018 um balanço fechado com 10 casos confirmados de dengue em todo o ano de 2018. Infelizmente nós já estamos com 18 casos, mas vale ressaltar que isso não é um problema exclusivo de Lauro de Freitas, é um problema macro. Devido a essa mudança climática, esses períodos mais quentes, a probabilidade de a gente ter casos maiores números confirmados de dengue é alta. Os sintomas que o indivíduo tem ao ser infectado são dores atrás dos olhos, prostração, dores no corpo, fadiga muscular, inapetência e febre. Ao notar esses sintomas, a primeira ação do doente deve ser se dirigir ao médico e em momento algum se automedicar. Qualquer sintoma é importante que esse indivíduo procure uma ajuda médica para que possa se descartar qualquer quadro de dengue. A ideia é que a gente inicie o tratamento em tempo oportuno para que a gente tenha um desfecho melhor dessa doença, esse prognóstico bacana. Seis dos 18 casos de dengue na cidade foram registrados por moradores do centro do município. Para isso, a Vigilância Epidemiológica, junto ao CCZ, realiza um trabalho de educação de casa em casa para que o munícipe possa ser também um agente de combate dentro de sua residência. O trabalho é feito através do agente de combate em endemias, os ACS, e eles fazem a visita casa a casa em todo o território da cidade. Quando ele vai, ele vai buscar adentrar as casas e fazer uma inspeção, seja no ambiente interno como também externo, o quintal, para perceber se ali existe ou não criadores, ou seja, ambientes que propiciem que o mosquito siga o ciclo de amadurecimento até o momento que ele sai e começa, digamos assim, a voar e ter a sua vida ativa no sentido de buscar o alimento que seria o sangue humano e de animais. A Vigilância Epidemiológica de Lauro de Freitas presta serviços também pelo número 3369-9910 para esclarecimento de dúvidas a respeito desta e de outras doenças. A Vigilância Epidemiológica de Lauro de Freitas